Joel foi embora e muito se comenta sobre o assunto. Não é pra menos. O Camaronês é o vice-artilheiro do Londrina na temporada com nove gols. Vice? Isso mesmo. Arthur, emprestado para o Flamengo no mês de abril, ainda é o artilheiro Alves Celeste este ano. Foram dez gols no Campeonato Paranaense e Copa do Brasil. Juntos, Arthur e Joel. Artilheiro e vice somam 19 gols em 2014. Isso representa quase metade dos 41 feitos pelo Tubarão este ano. Quanta falta faz um ataque formado por Arthur e Joel. Depois deles, o jogador que mais balançou as redes adversárias foi Celcinho, que é do setor de meio campo, com apenas quatro gols. Dos atacantes que sobraram no elenco, Alexandre Oliveira é quem mais fez, com três marcados. Aí, a pergunta não cala. Será que o ano vai terminar com um artilheiro que nem joga mais pelo Londrina?